Oi, 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 gatas, garotas, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu Instagram e meu TikTok esperam vocês por lá, que tá cheio de novidades. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Ativa também as notificações e sininho e deixa uma chuva de likes nesse vídeo. Tour de hoje pela Mega Veste Casa de Vargem Grande Paulista, que fica aqui do ladinho de Ibiúna. Tá cheio de promoções, tem muitas coisas incríveis, cama, mesa e banho. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Então eu vou começar mostrando pra vocês os pratos que estão na promoção, gente. Pratos por R$13,90, são pratos sortidos. Aí tem tanto pratos assim, mais artesanais, olha. Que ele é bem lisinho, fosco assim, ó, R$13,90. Pra quem for do clube, tá? Quem não for do clube, vai sair R$29,20, mas o clube você paga acho que R$75 anual. Então vale super a pena. Ó, tem sempre que olhar, porque às vezes tem uns defeitinhos esses que estão na promoção, tá? Mas a gente sempre consegue comprar vários, bem lindos. Ó, tem esse fosco também, vermelho. Minha mãe levou semana passada desse aqui, ó, lavanda. Ele é lindo, R$13,90 também. E eu levei um verde, vou ver se eu acho aqui. Ah, eu levei desse aqui, ó. R$13,90 também, gente. Lindo, super resistente. Dá pra usar pra comer no dia a dia. Ó, ele é bem lindo. Esses aqui que eu tô mostrando pra vocês, a grande maioria é de fabricação turca. Porque aqui na Veste Casa tem aquela marca Porto Ferreira, né? Esses daqui são de fabricação turca. Aí tem os de sobremesa também, pequenininho, ó. Tudo R$13,90 também. Por isso que eu acho que tá compensando mais levar o grande, né? Mas se você quiser montar aí pra fazer o de sobremesa, também super dá, que tem de várias cores, ó. Tem até branquinho aqui embaixo. Ah, não, é cinza. Mas é só procurar que tem vários bem lindos. Aqui embaixo também tem, ó, de R$13,10, assim, ó. Caramelo. Quase da cor da minha calça, não, tá diferente. Mas olha que lindo. Pra quem for do clube, tá? Se não, vai sair R$19,13. Por isso que eu falo, gente, o clube vale super a pena. Ó, esse aqui também R$13,92. Esse azul também. Gente, não é pra montar tantas composições. Olha esse aqui que lindo. Ele é cinza. Olha só. Aí tem amarelo e tem esse outro verde aqui também, que ele é bem lindo, gente. Tudo R$13,92 esses daqui. Agora esse daqui é de coleção nova. Minha mãe levou semana passada também bem lindo, ó. Ele vai sair R$24,90 no clube. Muito, muito lindo. É o prato fundo. Na verdade, esse aqui tá escrito como um bom. Mas dá pra usar como prato fundo. E tem o prato raso também, olha. Vai sair R$29,90. Aí tem a bordinha toda de bambuzinho. É lindo, né? Tem mais pratos na promoção, gente. Ó, esse aqui R$12,93. Ele é o prato fundo. De 23 centímetros. Olha que lindo. Esse aqui, não consigo ver direito a marca. Ó, R$12,93. Aí tem o prato raso, pra fazer a composição e colocar embaixo. Ó, esse aqui vai sair por R$14,40. Tudo na clube, tá? Aí tem a tigelinha. Vai sair R$16,24. Olha, gente. O prato tá mais em conta do que a própria tigelinha. Aí tem caneca também. Tem verde também, tá? Da caneca. A caneca vai sair por R$10,29. Já dá pra montar toda a coleçãozinha, gente. Muito fofo, né? Aí aqui também o mesmo preço dos que eu mostrei. Ah, e tem o pratinho de sobremesa que vai sair R$10,43. Ó, tigela R$16,30. Prato raso R$14,40. Sou apaixonada nesse prato. Mas ainda não tive coragem de comprar porque ele tá um pouco mais caro. É da Porto Brasil. Ele vai sair por R$29,53 no clube, gente. Mas olha como ele é lindo. Dá pra fazer tantas composições maravilhosas com ele, né? Bem Pantanal. Eu mostrei o bowl e o prato raso daquela coleção de folhagens. Que na verdade a coleção se chama Pássaros da Amazônia. Tem um conjuntinho de xícara, gente. Olha que coisa mais linda. Olha como a cor tá maravilhosa. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. É o conjunto de xícara com pires, tá? Vai sair por R$24,90 cada. Cada joguinho, né? Mas olha que lindo. É caro, é caro, mas é lindo, gente. Com a bordinha de bambu. Coisa mais linda do mundo. Encontrei mais pratos na promoção. Com preço bom, ó. R$13,36 no clube. Olha que lindo, gente. Com a estampa de limão siciliano. Esse é dessa marca Oxford. Essa marca é ótima. Lindo, né? O preço também tá muito legal. E tem o pratinho de sobremesa, ó. Que aí você dá pra fazer as composições, né? Nossa, que lindo, gente. Ó, tá R$9,84. Os pratinhos de sobremesa. Tem esse outro prato também, gente. Olha que lindo. Com a estampa étnica e essa zebra maravilhosa. Esse aqui, étnico, que eu mostrei, gente. Tá saindo por R$29,97. Olha que lindo também esse prato raso, gente. O formato dele, ó. O design todo diferentão. E ele é um rosinha bem clarinho. Ele vai sair por R$15,07. Só que aí só tem nessa cor. E tem o menorzinho também, olha. Que é um prato... Meio que um prato fundo, ó. Que dá pra fazer a composição. Só que esse aqui tá sem preço. Mas deve ser... Sei lá. Uns R$12,00. Esse aqui. Um preço bem bom também. Esse aqui também tá R$13,00. Olha. Que lindo, gente. Dá pra fazer tantas composições. Mas, de repente, você leva dois desse aqui e mais dois branquinhos, liso. Ou um só nessa cor, assim, liso. E já dá pra fazer muitas composições, gente. Muito, muito legal. E, ó. O pratinho de sobremesa também vai sair por R$9,60. Aí tem esses aqui também, ó. R$9,60. R$9,97. Eu tenho assim, ó. Desse daqui sai R$9,52. É uma coleção mais antiga, mas vale super a pena porque é bem bonito. E tem os pratos rasos também, ó. Esse vai sair R$13,57, ó. R$9,52 tá esse aqui. Ah, não, gente. É o de sobremesa. Esse aqui também é R$13,57. Os de sobremesa que são R$9,97. R$9,00 e pouquinho. Vai variando. Alguns são R$9,71. Ó, esse aqui R$9,71. Olha esse que lindo. R$13,06 também, olha. Dá pra fazer muitas composições. Eu amo esse prato rasa, gente. Olha que lindo. Ele é um espetáculo. Ele sai R$13,42. Dá pra comprar aqueles pratos pretos, como eu mostrei no começo do vídeo também, que vai ficar muito show. Tem canecas também. Ó, as canecas foscas. Que é coloridinha dentro. Tem essa aqui, caramelo. Combina até com aquele prato. Essa aqui tá mais perto da minha calça. Tô com a garrafa aqui de água. Combina mais com aquele prato. Ó, essa aqui no clube, gente, vai sair R$6,90. Aí só pode levar R$5,00 por clube, tá? Por assinatura de clube. Ó. R$6,90. Achei que o preço tá super bom. E tem esses bowls também, olha. Que eles estão R$6,99. Só que, ó, às vezes vem lascadinho. Tem sempre que olhar. Esse aqui de porcelana, gente, eu não acho tão resistente, tá? Mas tem cinza, azul. Olha o azul bebê que lindo. Ele não é muito resistente. Eu já levei alguns pratos dessa porcelana. Eu não achei que é muito resistente. Agora, esse aqui, ó. Que também é R$6,99. Ele é bem mais resistente. Olha que lindo. É da Porto Brasil também. Tem tanto rosa quanto esse azul marinho, ó. Olha que lindo. Muito bonito, né? R$6,99 cada. Uma coisa que não pode faltar são os joguinhos americanos, né? Os lugares americanos. Ou suplar, né? Olha, a gente tem de todas as cores. E vai sair por R$8,75. Tem, inclusive, estampados. Geralmente, quando eu levo um jogo de pratos, assim, uma duplinha de pratos, eu sempre venho aqui e levo também, ó. Porque tem todas as cores. E, de repente, vocês encontram na mesma cor também do prato. E dá pra fazer muitas composições. Eu já levei rosa. Não esse rosa. Ah, eu levei esse aqui, ó. Esse aqui, esse roxinho. Esse tom de verde. O preto também é mara. Dá pra fazer muitas composições. E tem o suplá também, ó. Olha que legal o suplá. Sai por R$11,98. Tem várias estampas. E aqui também vende a capa do suplá. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ó, aí tem mais suplás aqui, ó. De plástico. R$12,51. R$12,51 esse aqui também. Olha, tem vários formatos diferentes. Um mais legal que o outro. Esse aqui também. Que aí você vai comprando os pratos, o suplá. Vai montando os joguinhos, né? Olha, aqui também tem mais. Que lindo que tá esse aqui também, gente. Ó, tem o suplá, gente, de madeira. Ele é de 35cm, ó. É aquela madeira que a gente já conhece, né? De MDF. E aí vocês podem comprar a... Ele vai sair por R$9,90. Aí vocês podem comprar a capa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A capa de suplá. Essa daqui. Essa daqui. Deixa eu ver. Não, pera aí que eu vou procurar. Vocês podem comprar a capinha do suplá. Vai sair R$9,88. Vem duas unidades e tem 35cm, que é a mesma medida ali que eu mostrei pra vocês, ó. Pra fazer uma mesa de fundo do mar, temática. Ó, decoraçãozinho. Deixa eu ver. Essa é decoração também. Não tem tantas estampas, gente. Acho que o pessoal compra bastante. Ó, tem assim de folhagens, meio arara. Tem assim, ó, lisa. Enfim, achei que compensa. Bem bom. Ou compra aquele que já vem pronto, que eu mostrei pra vocês. Aí, ó, tem mais guardanapos aqui, gente. Olha, vem quatro unidades também desse guardanapo. Esse eu não conheço, tá? Não sei dizer se ele é bom, mas com certeza deve ser, ó. Esse aqui é de poliéster. Também tem várias estampas. Olha de bananinha que fofo. Aí esse aqui vai sair R$15,90. Vem quatro. Também é a mesma medida do outro, só que é só outro fabricante, né? Olha que legal. Dá pra fazer assim, composição, misturar assim, ó. Mix de estampas na mesma cor e fazer a mesma posta. Eu comprei esse aqui, ó. Semana passada, gente. Muito lindinho. Vem quatro. Que dizem com quatro e é um guardanapo 40 por 40. Gente, esse guardanapo é ótimo. É um guardanapo em tricoline. Tem tanto liso quanto estampado. E tem várias estampas diversas, ó. E cores diferentes. Ó, tem muita cor. Laranja, rosa, lavanda. Ele vai sair por R$11,21 no clube, gente. Muito bom o preço. Vou mostrar os talheres agora pra vocês, gente. Tem vários, ó. Esse faqueiro, kit com 24 peças em aço. Inoxidável. E olha o design dele. Que coisa mais linda, gente. Então vem 24 peças, né, ó. A faca, o garfo grande, a colher grande, a colherzinha de sobremesa. Mas olha que coisa mais linda, gente. Tá bem rico, né? Olha pra dar de presente. Ele tá saindo por R$199,90 no clube. Fora do clube, ele tá R$454,00. Socorro, Brasil. Tem ele no branquinho e tem ele no azul também. Olha que lindo. Olha o que eu encontrei por aqui por R$16,90, gente. Os talheres. Ou garfos ou facas. Olha só. Vem seis aqui. Tem preto, tem rose gold da faca. Eu levei, gente, em janeiro, se eu não me engano. E eu paguei uns R$40,00 e poucos reais no garfo. Uns R$50,00 e poucos reais na faca. Olha. Tá R$16,90. E R$90,00. O jogo com seis facas ou com seis garfos. Eu acho que só não tem colher. Ó. Tem furta-cor também. Olha que lindo que tá. Já tô super pensando em levar. Olha que legal, gente. Tem essas tigelas assim, ó. De dois litros e meio com tampa. Vai sair R$23,90 no clube. E tem a menorzinha, ó. Vai sair R$19,90. Legal que as cores, né, das tampas estão bem bonitinhas. Estão bem fofas. Passa bem rápido na parte aqui de cama, mesa e banho. De cama, na verdade, né. Que eu já tava mostrando as coisas de mesa pra vocês. Tem várias. Tem porta-travesseiro, gente. Olha que lindo esse porta-travesseiro. Verde Lima. R$5,82, gente. Aí tem várias cores, ó. Tem cinza, enfim, de estampas diversas. Aí tem assim também a porta-travesseiro, ó. Por R$6,82. Olha que lindinha essa estampa. E o legal é que tem esse porta-travesseiro. E aí tem algumas lojas que vocês encontram o edredom também. Ou a colcha na mesma estampa que aí dá pra montar o kitzinho. Olha, tem as fronhas também, gente. Por R$3,99 cada uma. É que assim, tem preços diversos porque tem tecidos diferentes, né. Tem percal, tem 100% algodão, enfim. Mas olha aqui a fronha na mesma estampa da capa de travesseiro que eu mostrei pra vocês. Aí tem assim, ó. A fronha lisa. Eu sempre compro dessa que a gente ama. Eu tenho branquinha dessa, ó. Tem cinza, lavanda. Tem várias cores. R$3,99 também. Tem essa daqui, ó. Da Cortex por R$2,69 no clube, gente. Nossa, muito barato. Olha, tá até neon. Bem legal, ó. Tem várias cores. R$2,69, gente. Muito bom o preço. Achei muito legal esse joguinho de lençol, gente. Vem dois lençóis aqui. Aí o de solteiro vai sair por R$24,43. Falei besteira, gente. Vem um lençol e uma fronha. Aí vem bem compactazinho aqui, ó. Aí tem várias cores. Então, R$24,43 de solteiro. E o de casal, olha. Aí aqui é só o lençol. R$25,99. Tem o lençolzinho de casal aqui dentro. Aí tem tecidos diferentes, né? É baratinho assim, porque é um tecido... É um outro tipo de tecido. Eu super já comprei desse lençol, gente. Eu amo esse lençol. Acho ele bem macio. E olha só, esse aqui é o Queen, lençol de elástico. Eu já mostrei a fronha pra vocês, ó, que ele é levemente listradinho. O lençol Queen avulso com elástico, gente, vai sair R$16,90 no clube. Muito bom o preço, ó. Lembra que eu falei que tem as estampas? Eu amei essa estampa, gente. Achei bem fofa. Muito bom o preço, né? Então, aí tem o lençol avulso Queen com elástico micro percal, R$16,90. Foi o mesmo que eu mostrei, né? Tô louca hoje, gente. Olha que fofa também essa estampa. Tem várias cores. O lençol com elástico, hein? É muito top. Gosto bastante. Como eu falei, eu tenho esse daqui e amo. Dá uma passada rápida nas toalhas, tá, gente? Elas não estão, assim, com preços super excelentes. Eu já comprei com preços melhores, ó. Toalha de banho dessa marca Bressia. Tá R$34,90. Gostosa. Não sei se seca, se enxuga, mas bem gostosa. Tem várias cores, ó. R$34,90. Ai, é dessa aqui que a gente tem em casa. Ai, é essa que eu tenho, gente. É Mara. Eu tenho dessa daqui, ó. Nessa estampinha. Mara, 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 Mara. Enquanto eu vou gravando, minha mãe vai procurando promoções pra mostrar aqui pra vocês. Olha só, o cobertor de solteiro. R$29,92. E nem é aquele de microfibra, gente. É bem mais macio. Olha que gostoso. Tem várias cores. Ele tá muito, muito macio. Ai, o Queen dele tá R$48,26. Juro. Muito, muito macio. Muito gostoso. Acho que dá pra vocês verem o toque. É diferente desses, assim, de microfibra, sabe? Olha que maravilhoso. Olha o que vocês encontram também, gente. Esse tapete bolinha. Tá R$15,90 no clube. Pra quem quiser saber, gente, o clube vocês fazem online, tá? E aí você pode comprar em qualquer vesti-casa ou mega vesti-casa. Olha que gostosinho, gente. R$15,90 o preço tá muito bom e tem várias cores. E tem muitos produtos capilares aqui também, gente. Olha o que eu encontrei. Encontrei Joico. Essa linha aqui da Joico é incrível, que é pra ajudar a deixar o cabelo colorido, mas duradouro, né? Eu não tenho... Não tinge o meu cabelo, né? Nunca pintei, mas eu tô louca pra levar, gente. Tá R$39,90 o shampoo ou o condicionador no clube. Muito bom, né? Se for no varejo, gente, ele sai R$102. Ainda assim, tá mais barato do que em vários lugares. Olha que mara. Muito, muito bom o preço. É aquele grande de 300ml. Já vou separar um shampoozinho pra mim. Tem também dessa outra marca aqui, ó. Que é mara. Mara, 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 gente. O shampoo ou o condicionador dessa marca... Dessa marca incrível. Tá R$24,75 no clube. Aí tem várias linhas, ó. Essa de infratratamento, de queratina e essa daqui de volume. Tem tanto shampoo quanto condicionador. Tem linha da Boca Rosa também. Olha, é da Cadivel. Aí o condicionador vai sair R$17,04. É que tá meio bagunçado, eu não consigo ver o preço de tudo, gente. Só tá o preço aqui do... Do condicionador. Que é esse aqui, ó. Mas ainda assim o preço tá bem bom. Tem linha da Jack Janine também, olha. A máscara pequenininha de 80 gramas. Máscara de 3 minutos. Tem máscara fortificante. Máscara de reconstrução total tá R$9,38. Muito bom o preço. E tem também, olha, a máscara... Tem o shampoo, tem o condicionador... O shampoo, o condicionador Jack Janine... Vai sair por R$21. E a máscara de hidratação vai sair por R$21 também, gente. Muito bom o preço, ó. E é sem sal. Também super bom, ó. Olha, gente, a máscara... Grandora, de R$240. Vai sair por R$21. Comenta aqui embaixo qual item aí que eu mostrei que vocês mais gostaram. E comentem se vocês gostam de ver tour por lojas, assim, com artigos de decoração, mesa posta, cama, mesa e banho, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos. Tchau!